Boa tarde Guilherme, meu nome é Alessandro Machado, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Estou agora nesse momento, sábado à tarde, esperando mais um cliente para atendimento. Nosso mercado não para, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu gostaria de compartilhar com você mais uma dica de sucesso. Semana passada você nos mandou no WhatsApp.tr falando da importância de utilizar o ciclo social do cliente na apresentação do imóvel. Em um imóvel em questão, eu estava apresentando para o cliente, certo? E utilizei pessoas do mesmo convívio social que esteve no estande de vendas, que esteve visitando o nosso empreendimento. Isso gerou confiança, gerou resultado e gerou credibilidade no atendimento. E principalmente gerou venda. Eu queria agradecer aqui, né, mais uma das suas dicas de sucesso. E o nosso mercado tende somente a crescer. É um mercado apaixonante e somente quem é apaixonado por vender, por atender bem o cliente, sabe do que eu estou falando. Muito obrigado, Guilherme. Nosso caminho é somente um. E como você mesmo diz, é o topo. Muito obrigado. Obrigado.